Conversa com o meu povo, conversa com a Virgem de Nazaré, viver do jeito de Nazaré, viver segundo o Espírito, espiritualidade, vida cristã, espiritualidade. São expressões usuais na igreja que nos atraem, suscitando o desejo profundo de uma vida cristã autêntica. Há pessoas que se espelham nos santos, outras se encantam com a belíssima influência da vida religiosa. Todos devemos acolher como norma de vida o Evangelho de Jesus Cristo. E os passos percorridos por Jesus são fecundos de graça para vivermos integralmente segundo a vontade de Deus. O que almejamos é que todos os nossos pensamentos, palavras e obras expressem o seguimento de Jesus Cristo, deixando-nos evangelizar sempre mais e de modo mais profundo. Queremos visitar um espaço privilegiado do Evangelho chamado Nazaré para aprender ali, conduzidos justamente pelas mãos de Nossa Senhora de Nazaré, Aquela que no sírio de 2016 chamamos Mãe de Misericórdia. Queremos aprender a espiritualidade de Nazaré. Nosso sonho é que todas as pessoas que acorrem a Belém ou nos acompanham no sírio, abracem esta forma de vida, carregada de grandes alegrias, ainda que exigente e comprometedora. Fomos buscar a palavra de um sábio de nosso tempo, o Beato Papa Paulo VI, na visita a Nazaré da Galiléia em janeiro de 1964. Nazaré é a escola onde se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Aqui se aprende a olhar, a escutar, a meditar e penetrar o significado tão profundo e tão misterioso dessa manifestação tão simples, tão humilde e tão bela do Filho de Deus. Talvez se aprenda até quase insensivelmente a imitá-lo. Aqui se aprende o método que nos permitirá compreender quem é o Cristo. Aqui se descobre a necessidade de observar o quadro de sua permanência entre nós. os lugares, os tempos, os costumes, a linguagem, as práticas religiosas. Tudo de que Jesus se serviu para revelar-se ao mundo. Aqui tudo fala, tudo tem sentido. Aqui nessa escola compreende-se a necessidade de uma disciplina espiritual para quem quer seguir o ensinamento do Evangelho e ser discípulo de Cristo. Oh, como gostaríamos de voltar à infância e seguir essa humilde e sublime escola de Nazaré. Como gostaríamos, junto a Maria, de recomeçar a adquirir a verdadeira ciência e a elevada sabedoria das verdades divinas. Agora, podemos então conversar com a Virgem de Nazaré. Maria de Nazaré, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Mãe de Misericórdia, pedimos licença para entrar em Tua casa, a casa de Nazaré, onde te dedicaste, junto com São José, a cuidar de Jesus, o Verbo de Deus feito carne. Sabemos que a vida espiritual envolve tudo o que fazemos, não somente as orações. Queremos aprender contigo a viver. Nazaré é uma cidade, dentre tantas outras pela Galiléia fora. Ouvimos o burburinho do povo que passa pelas ruas e vielas. Queremos ir contigo à fonte, aquele safari tantas vezes frequentado por Ti. Obrigado, porque te vimos conversar com todo mundo. Vemos que Tu não tens preconceitos e nem julgas ninguém. Tua lição que desejamos guardar, fala de abertura a todas as pessoas. Nazaré é cidade de conflitos, um lugar de gente briguenta, muito parecida com ambientes em que vivemos hoje. Pelo visto, as revoltas contra os ocupantes romanos pipocavam nessa cidade. Ali moravam, corajosos e audaciosos, muitos homens e mulheres prontos a entrar numa briga e dispostos a levá-la até o fim. Em Nazaré, Tu, Maria, ouvias tudo para guardar o que existe de melhor, mas ainda as coisas positivas de cada pessoa. Nunca se viu uma palavra tua para espalhar intrigas e fofocas. dá para imaginar as discussões que se dissolviam quando passavas com o cântaro cheio d'água pelas ruas de Nazaré, tantas vezes acompanhada de Teu Filho Jesus. Virgem de Nazaré, que renasce em nós a estima pelo silêncio, essa admirável e indispensável condição do Espírito. Em nós, assediados por tantos clamores, ruídos e gritos, em nossa vida moderna, barulhenta e hipersensibilizada. O silêncio de Nazaré ensina-nos o recolhimento, a interioridade, a disposição para escutar as boas inspirações e as palavras dos verdadeiros mestres. ensina-nos a necessidade, o valor das preparações, do estudo, da meditação, da vida pessoal e interior, da oração, que só Deus vê no segredo. Nazaré é uma casa, casa de família muito simples. José era carpinteiro, mas dizem que sabia fazer de tudo na construção de uma casa. Maria de Nazaré, tu eras dona de casa, mulher do lar. Contigo aprendemos a valorizar as coisas simples de cada dia, a cuidar da harmonia de nossas casas, para que as pessoas se sintam bem. Parece que muitas vezes os próprios filhos em nossos dias acabam gostando mais de rua do que do lar. Ajuda-nos a olhar para dentro de nossa casa, a arrumá-la sem luxo, ostentação nem relaxamento. Nós queremos aprender contigo o valor da casa e da família. Que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza simples e austera, seu caráter sagrado e inviolável. Aprendamos de Nazaré o quanto a formação que recebemos é doce e insubstituível. Aprendamos qual é a sua função primária, no plano social. Nazaré, ó casa do carpinteiro, perto de ti, Maria, queremos compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Aqui, restabelecer a consciência da nobreza do trabalho. Aqui, lembrar que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas que sua liberdade e nobreza resultam mais do que de seu valor econômico, dos valores que constituem o seu fim. em Nazaré, queremos saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes o seu grande modelo, seu divino irmão, o profeta de todas as causas justas, o Cristo nosso Senhor. Nazaré da Galileia se tornou conhecida por todas as latitudes do mundo. Hoje desejamos a tua companhia, ó Mãe de Nazaré, para olhar o mundo inteiro que o Papa Francisco nos convidou a chamar de Casa Comum. Passando pelas ruas de nossa Belém de hoje, aqui no Pará, ajuda-nos a cuidar melhor desta terra e de todas as terras. É hora de pedir-te a oração pelos lugares mais pobres, quem sabe descuidados, de nossa cidade e de nossa Amazônia. Nossas mangueiras, visitadas de perto pela multidão que acorre ao Cílio de Nazaré, tornem-se hoje símbolo do verde e das florestas. a olhar para nossas águas barrentas na saída do Cílio ou percorrê-las com tua imagem peregrina, nasça um novo pacto de cuidado com a Casa Comum, mais ainda com os seus povos. Nazaré é para nós semente de igreja. As multidões que querem te ver levar um pedaço de tuas cordas de amor para casa, banhar-se de água ou de suor ou sentir a força das mãos que se unem, votos e promessas, sonho de chegar ao final do Cílio, tudo seja sinal de que queremos edificar a igreja, casa de Deus na história de nosso tempo. Tu, Mãe de Misericórdia, Misericórdia, escuta nosso clamor. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, após, advogada nossa, esses olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce, sempre, Virgem Maria. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, vivemos o clima do sírio de Nazaré e queremos convidar a todos a participarem dos eventos do sírio. Nós temos a grande alegria da Santa Missa nesta quinta-feira, quando é apresentado o novo manto da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Amanhã, às sete da manhã, a missa presidida por Dom Enel da Masírica de Nazaré e em seguida essa procissão do translado para Anarindeu e Marituba. Durante todo o dia nós percorreremos as avenidas, ruas, espaços, conduzindo a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Você é convidado, convidada a participar conosco e depois toda a continuação até chegarmos à alegria do sírio no domingo pela manhã. E em seguida, é claro, viveremos a quadra nazarena com 15 dias de celebrações, pregações, sacramento da penitência, escuta da palavra de Deus na Basílica de Nazaré e todos vamos participar. E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviam. Luana Sanches de Belém, estamos próximos do sírio e queria que o senhor me explicasse sobre os dogmas de Nossa Senhora e as denominações. Eu não sei, Luana, a que você se refere quando fala de denominações, mas eu posso dizer os principais dogmas marianos. Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original, chama-se Imaculada Conceição. O livro do Gênesis profetiza aquela inimizade total entre a mulher e a serpente e a descendência da mulher. E depois o Evangelho de São Lucas nos coloca a Nossa Senhora cheia de graça quando o anjo a cumprimentou. Nossa Senhora é fé professada pela igreja, foi preservada da mancha do pecado original em previsão dos méritos de Cristo. Tudo isso só pode acontecer nos méritos de Cristo porque só Ele é salvador. Nossa Senhora é Mãe de Deus, a maternidade divina. Nós temos a clareza, a certeza de que Nossa Senhora mantendo a sua virgindade, é outro ponto da fé da igreja, ela gerou o verbo de Deus feito carne. Ela deu a resposta humana à proposta de Deus. Nossa Senhora a igreja acredita e tem a certeza de que ela foi elevada ao céu em corpo e alma justamente por ter sido preservada de toda mancha do pecado, ter sido escolhida e Jesus é a primícia da nova criação e Nossa Senhora o segue. Todas essas verdades marianas acompanham a igreja desde os seus albores. Pouco a pouco aconteceram declarações a respeito da Virgem Maria baseadas na Sagrada Escritura e na fé professada pela igreja no correr da história. Ana Cláudia de Belém muito boa iniciativa de mensagem pelo WhatsApp. Estamos vendo muitas campanhas pela doação de órgão mas o que a igreja orienta quanto a essa doação? não há qualquer problema a pessoa pode se colocar como doadora quando no momento de sua morte por se acontecer por um acidente e algum dos órgãos possa ser usado para o transplante em alguma pessoa não há qualquer dificuldade o que não pode e aqui nós precisamos colocar as coisas muito claras é quando existe transplante de órgãos a partir de tráfico de órgãos ou de pessoas infelizmente a história contemporânea mostra pessoas das quais foram tirados órgãos para fazer transplante isso aqui não é possível fazer quando é na base do tráfico humano mas voltamos ao tema do transplante se eu tenho um rim que possa ser usado por uma pessoa é claro que é possível quantas pessoas quantas coisas lindas nós encontramos de pessoas que são capazes de doar para seus parentes um órgão que possa servir o transplante é possível não há qualquer dificuldade com relação a isso muitas vezes é uma expressão tão bonita de grande generosidade de uma pessoa para com outra pessoa uma pessoa que não se identificou mandou uma pergunta assim como deve ser o tratamento do fiel que tem uma vida ativa na paróquia e é homossexual será que muda de paróquia em paróquia veja só você que mandou essa pergunta muito oportuna por sinal existe uma orientação da igreja no catecismo da igreja católica que diz que o homossexual ou a homossexual pelo fato de ter esta condição não seja discriminada e a igreja ensina que o fato de ser homossexual não impede que a pessoa se santifique desde que ela tenha uma vida casta a condição do homossexual não é condenada mas os atos homossexuais são contra a natureza e são contra a lei de Deus então por isso nós temos que ajudar as pessoas que tem tal condição e ensiná-las a viver castamente é fácil? não é impossível? não é impossível eu tenho recebido a graça de Deus de acompanhar várias pessoas nessa situação e que se realizam plenamente na vida casta na fidelidade à igreja superando na sua prática a tendência que veio da sua natureza e tantas vezes não tem qualquer explicação plausível mais clara que possa satisfazer a pessoa ou a família ou a sociedade Josilene Macedo a unção dos enfermos perdoa os pecados na carta de São Tiago diz que quando alguém está enfermo deve chamar os presbíteros da igreja para que a pessoa seja ungida na busca da cura na busca do perdão dos pecados e na participação no mistério de Jesus Cristo a igreja tem uma prudência muito interessante muito bonita quando eu vou atender uma pessoa que está enferma normalmente eu começo com a confissão eu fui capelão de hospital quantas vezes eu fiz isso e a pessoa se abria se confessava recebia a absolvição dos pecados depois eu sempre dei também a unção dos enfermos e ainda mais ainda dei a indulgência plenária em artigo de morte para tantas pessoas é uma graça especial para todas as pessoas o que não combina bem é que alguém vai dizer assim eu não quero me confessar eu quero somente a unção dos enfermos negar o valor de um sacramento compromete a recepção do outro sacramento mas a unção dos enfermos é feita assim também para o perdão dos pecados Luisa Campos vemos muitos sacrifícios humanos no pagamento de promessas no sírio como a igreja orienta sobre isso a sua pergunta Luisa é muito oportuna muito importante eu não posso negar a generosidade o espírito de sacrifício a entrega de tantas pessoas gente que percorre o caminho do sírio de joelhos mas se uma pessoa vem me perguntar antes eu digo para ela olha faça coisas que sejam proporcionais e que não prejudiquem a sua saúde mas quando alguém tem essa disposição quem sou eu para negar a generosidade do coração dessas pessoas que querem pagar as suas promessas a orientação que eu dou é que a pessoa não procure essas coisas que sejam violentas e que muitas vezes fazem mal para a própria saúde o sacerdote uma vez me contou que desejava convencer as pessoas de que não era necessário inclusive dizer olha o sacerdote pode na confissão mudar uma promessa e pode é verdade mas a pessoa disse assim o senhor não está no meu coração e na minha pele para o senhor entender padre aquilo que se passou comigo e como eu tenho necessidade de fazer essa manifestação de gratidão a Deus e a proteção de Nossa Senhora de Nazaré eu respeito profundamente ainda que como expliquei antes procure sempre orientar as pessoas para agirem com mais prudência agora existe uma coisa linda no nosso povo palavra dada é para ser cumprida que bom quando as pessoas sabem fazer isso promessa feita voto feito você compromete a sua vida a sua dignidade e a sua manifestação de fé caríssimo irmão caríssima irmã eu desejo que todos vivam bem o sírio de Nazaré temos agora um período intenso de orações de piedade procissões contato uns com os outros busca da graça de Deus que nosso senhor nos ajude e possamos viver intensamente esse tempo do sírio de Nazaré somos privilegiados temos a graça do sírio e é bom quando nós sabemos que o nosso sírio de Nazaré atrai chama tantas pessoas do estado do Pará de outros estados da região amazônica do Brasil e até do exterior Deus abençoe a todos e participemos bem do sírio de Nazaré na próxima semana voltaremos com a conversa com o meu povo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém